O último capítulo doze Dead Space. E agora? Isaac, use um dos ladrões para tirar o marker do shuttle. Tem que ir para lá. Vamos lá então. Só dar uma olhada se não tem mais nada. O resto foi tudo embora nada, tudo morreu, isso sim. Carregador desativado. Vamos lá ativar então. Aqui está aberto. Emissão. Ai, que susto, velho. Sorte que eu matei, cara. Esses bichos aí são os piores do jogo, mano. Eles fazem outros bichos... Fazem a galera virar monstro, velho. Deixa essa porcaria aqui. Pegar mais coisas aqui. Dar uma olhada aqui se não tem mais nada. Armazém, melhorias. Vamos melhorar as coisas aqui. Cortar plasma, não adianta. Deixa eu até melhorar isso daqui. Pronto. Ai, tem isso daqui para vender também. Dá para comprar mais coisas ainda. Vou comprar mais dois nó de energia. Vou usar mais dois corteador aqui. Dois corteador não, né? Mas... Opa! Deixa eu dar mais uma olhada. Melhor aqui. É para melhorar mais um pouquinho. Podia gastar toda a grana lá, mas eu não sou louco também, né? Módulo cinético. Aumentar a capacidade do... Do canhão lá. Agora a gente cura um pouquinho. Tem bastante coisa para a gente se curar ainda. Vamos salvar, né? Porque a gente fez bastante alteração. Fica no chão aí, oh maldito. Fica no chão aí, oh maldito. Essa porrada. Essa porrada. Essa porrada. Saiam daqui, bichos do inferno. Espero que tenha morrido tudo. Fica no chão. Tem que fazer mais alguma coisa aqui, oh. Tem que fazer mais alguma coisa aqui. Aqui não tem nada para fazer ainda. Não vai, mano. Tem mais algo aqui, então. Tá fechado, fechado. Pior que o negócio tá desligado aqui ainda. Será que tem para cá, então? Alguma coisa que eu ainda não fiz. Isso é o Sgt. Newman, PSEC. Nós perdemos todos os estilos. Um deles acabou de desligar, eles voltaram direto e caíram para a terra. Tivemos um milhão de pessoas e os restos estilos com ele. Se alguém pode ouvir isso, não desligue. Não desligue. Dá para vender mais coisas aqui. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Mais dois desse daqui Vamos upar Pronto, ele dá um dano incrível agora O que mais tem por aqui Mais um save aqui Deixa eu ver se eu não esqueci nada Temos alguma coisa por aqui Não, não tem Não, lá fora Bom, não entendeu o que tem que fazer Vamos olhar a missão aqui Preciso de uma plataforma móvel Para mover o Mark Deve ter uma Copla na pista Abra a porta Só não entendi como faz isso Vamos levar para lá de novo Porque eu não entendi como faz isso Agora deu certo Aí sim, garoto Pensei em ter ouvido algo Tem muita coisa na minha cabeça Pronto Não, não tem Vamos lá. Vamos lá. Não parece um local muito amigável, não. Dá pra entrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Chegou os bichos. Vamos lá. Chegou os bichos. Droga! Eles não se cansam não, velho. Vai ter nas minhas costas. Certeza. Ai, caramba! Caramba, velho. Aí não, né? Demorou. Vai lá, lobito. Tá presta. Tá prestando atenção no game aqui. Vamos lá. 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 É pra cá o rolê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Look for a control station at the end of the maintenance tube.